Esse é meu Itália dos Bicos, só modelo original. Que se foda tudo, amor é mentira. Que se foda tudo, amor é mentira. Não terá mais lágrimas, bebê, o mundo gira. Se eu mais se for, outras me virão. Tô certeza em cima de minha ala santarão. De minha ala santarão, de minha ala santarão. Mas bebeu o mundo gira, a minha ala santarão. De minha ala santarão. Que se foda tudo, amor é mentira. 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 Não terá mais lágrimas, bebê, o mundo gira. Moleque é o bicho é o brilho. De dar uns tragos por causa de você. De amigos me afastei e também de beber. E agora diz que precisa de um tempo pra pensar. Não vou ser seu brinquedo, consentimento não brinca. Que se foda tudo, amor é mentira. Que se foda tudo, amor é mentira. Não terá mais lágrimas, bebê, o mundo gira. Se uma se foi, outras me virão. Tô certeza em cima de mim. Ela senta, ela senta, ela senta. Não terá mais lágrimas, bebê, o mundo gira. Mas bebê, o mundo gira. Ela senta, ela senta. Que se foda tudo, amor é mentira. Que se for é tudo, amor é mentira Eu tenho mais lágrimas, meu Deus é assim Mas meu Deus é brilho, o moleque é o bicho é o brilho O moleque é o bicho é o brilho O moleque é o bicho é o brilho